Obrigado. Eu tenho aqui uma indicação aqui do nosso cenário do primeiro trimestre de 2013, que foi terminado ontem. Estamos com esse cenário indicando o que aconteceu nos primeiros três meses do ano e refazendo dados em relação aos anteriores e confirmando tendências em relação ao que se falou aqui, inclusive, hoje, em termos de número de empregos, em termos de investimentos, em termos do que está acontecendo em Lúcia Naval. Nessa foto aí, o Petroleiro Zumbi dos Palmares, que está sendo entregue, que acabou de ser entregue, a plataforma P61 também, são realizações muito recentes do nosso primeiro trimestre. Vou mostrar aqui algumas coisas, nem todo esse material vai ser passado aqui agora, por causa do nosso tempo, são 23 delas. Eu espero que a gente possa, pelo menos umas 10 delas aí, a gente fazer o comentário. O resto do material vai ficar à disposição de todos. Não há uma modificação muito grande em relação a posições que já foram colocadas aqui. Eu tenho pessoas que já fizeram suas apresentações, como Augusto Mendonça, como o Marco Aurélio das Hidrovias, falando sobre os polos. Nós vamos complementar o máximo possível e tirar também alguns fantasmas e alguns receios e vamos ver como é que a gente pode, de alguma forma, cair numa linha um pouco mais otimista. O próprio Luiz Nassif estava comentando sobre isso, essa história aí do catastrofismo, da tendência para alguma parte do empresariado de achar que está tudo ruim e que fica todo mundo achando problemas demais. E a gente, quando nota, quando conversa e quando vê essas apresentações com o pessoal da hidrovia, por exemplo, nota como tem sido feito trabalho nos bastidores, que a gente mal conhece, e que vão preparando o país para ser o país maior do que ele já é e com muito menos gargalos no futuro. Hidrovias, alguém perguntou, rapaz, como é que fica essa questão da hidrovia? Hidrovia, praticamente, o Brasil já é quase interligado, falta muito pouco e tem coisas, evidentemente, que não podem ser interligadas, porque não tem como transpassar certos trechos, mas existem bacias no Brasil já muito bem preparadas e hoje a questão das eclusas nas hidrelétricas já é um consenso, não se vai cair mais no erro de Tucuruí e outras no passado, em que se fazia a construção da barragem sem se colocar uma eclusa, um sistema de transporte para dar continuidade à hidrovia. Então, se perdia a continuidade do Rio. Hoje em dia, essa ideia já é consenso de que tem que ter, com isso, a ideia de que a gente vai ter no futuro breve, um futuro breve, um sistema de interligação ao longo do Brasil, por dentro do Cerrado, por dentro das regiões produtoras, e parece que vai se tornar realidade e a gente vai ter um Brasil maior. Isso é feito nos bastidores e em trabalhos, como o que foi demonstrado aqui agora, pelo pessoal das hidrovias, que a gente mal conhece e que, no entanto, prepara o Brasil para ser maior e melhor no futuro, no futuro breve. Bom, na questão da construção naval, todo mundo sabe que em termos nacionais, tirando as particularidades regionais, nós estamos muito bem, o país tem uma construção naval, conforme o Augusto mostrou aí, que começou no início dos anos 2000, na verdade, no final dos anos 90, 1997, começamos a construir embarcações de apoio do PROREFAM, que era o Programa de Renovação da Frota de Apoio Marítimo da Petrobras, um programa muito bem estruturado, no qual a Petrobras encomendava armadores brasileiros a construção das embarcações e os armadores entregavam a Petrobras um serviço, prestavam o serviço, o navio era parte do serviço, com contratos de longo prazo, de oito anos, que permitiam investimento e financiamento através do Fundo da Maré Mercante, que não financia plataformas, não financia sondas, mas financia embarcações mercantes, de modo geral. Esse modelo funcionou tão bem que a própria Petrobras pensou num modelo semelhante para o transporte de petróleo, que é o modelo EBN, que até agora ainda não deu muito certo, em função de alguns problemas na contratação desse tipo de navio, mas o programa de navios de grande porte, do PROMEF, por exemplo, está indo muito bem, apesar do atraso do primeiro navio, houve uma sequência de outros navios já entregues, há uma normalização da chamada curva de aprendizado, que foi citada ainda há pouco pelo próprio Luiz Nassif, isso é um processo normal na indústria, em que você tem uma seriação grande, no caso você vai diminuindo o seu tempo de construção e vai otimizando o custo de uma unidade para outra. No caso da Transpetro, por exemplo, quando alguém perguntou como é a questão da competitividade em relação ao preço brasileiro, quando a Transpetro fez o modelo dos 49 navios, ela imaginou um pacote que, ao longo do tempo de construção, com os preços de cada navio desse caindo a cada navio entregue, ela atingia no conjunto um valor pouco acima de 10% em relação ao preço internacional na época. E a gente sempre também tem que parar e pensar um pouco nessa questão do preço internacional, que é sempre uma coisa muito discutível, porque se sabe que os países que detêm a construção naval e a navegação também, porque a navegação está muito ligada a isso, de uma certa forma praticam ações veladas ou ostensivas de proteção à sua indústria naval e à sua navegação, o que faz com que o preço internacional, em muitos momentos, seja alguma coisa imposta até por ações governamentais dos países hegemônicos. Então não faz muito sentido a gente imaginar isso, não é só mercado. Às vezes as pessoas perguntam, a indústria naval é mercado? É uma questão, o mercado regula isso nem sempre. Indústria naval e indústria marítima, que é a navegação, são mais problemas de país, são mais questões nacionais dos países do que de mercado. E os países investem fortemente para isso. O Brasil resolveu assumir, definitivamente, já tinha assumido desde o final dos anos 90, e retomou isso nos governos do primeiro governo Lula, segundo governo Lula e primeiro governo da presidenta Dilma, o firme propósito de apoiar a indústria naval. Então nós temos aí, no Palácio Planalto, no 17 de abril, tivemos uma reunião, da qual inclusive eu estava junto com o presidente Ariel Valdo Rocha, em que ela reafirmou a intenção do governo de continuar a incentivar todas as iniciativas, no sentido de termos a indústria naval cada vez mais florescente, desde que nós criássemos empregos. Quer dizer, não vai ter sentido nenhum construir um estaleiro todo automatizado ou robotizado e deixar a mão de obra de fora. Aí o Benito, lá do Rio Grande do Sul, ficaria numa situação terrível com seus colegas, porque ele tem aí uma expectativa de geração de emprego que não aconteceria. Isso não tem o menor sentido. A Constituição Naval veio para ter empregos, e para multiplicar empregos também na indústria subsidiária. Está aí o César Prata, que vai falar sobre a questão dos materiais e equipamentos que são multiplicados pela Constituição Naval. E cada um que a gente vai colocando num navio, prevê-se quatro, cinco empregos na indústria subsidiária, se tudo correr bem. Então, isso aí é um estimativo do que vai acontecer. Acabou de ser colocado pela Petrobras, a previsão da demanda até 2020, várias plataformas, muitas plataformas, muito navio de apoio, uma série de equipamentos caríssimos e de grande tecnologia, em que o Brasil está se especializando. Vou passar muito rápido, algumas coisas vou passando depressa, outras vou deixando para vocês refletirem depois. Isso aí são os empregos gerados, estamos em... O Augusto tinha colocado aí nessa estimativa, que seria mais ou menos a estimativa que a gente estaria atingindo nessa época. Nós já estamos com 70 mil pessoas hoje, sem considerar o pessoal da Náutica. Tiramos da estatística Náutica, porque estava um pouco incerto. Mas temos só da Constituição Naval, o polo do Rio Grande do Sul está lá indicado, lá o segundo polo, 31% da mão de obra brasileira colocada no polo do Rio Grande do Sul. Aí estão os empregos. O total da região sul, 22 mil, sendo 18 no Rio Grande do Sul, 18 mil e 500. Aquele número até que ainda agora foi comentado, é um número mesmo. Um número bem confiável, colocado pelas empresas, de todas as pessoas que trabalham na Constituição Naval, nesse polo, e agora no polo incipiente, ainda lá de Searqueadas. Principalmente isso aí é Rio Grande. em relação ao total final do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul tem realmente o segundo polo brasileiro, atrás apenas dos empregos no Rio de Janeiro, onde a indústria naval começou, e hoje em dia menos da metade da Constituição Naval está lá hoje, em termos de quantidade de empregos. Não em termos de quantidade de obras, lá é muito mais diversificado. Conforme o Augusto comentou, nós no Rio de Janeiro, no polo do Rio de Janeiro, temos três segmentos. A Constituição Naval, tradicional de navios, os navios de apoio marítimo, o segundo segmento, e a Constituição Naval, grande porte, de offshore. Está todo lado também no Rio de Janeiro, aqui é mais especializado no offshore. Mas isso não será sempre assim. Evidentemente, existe estaleiro, como o Intecnial e outros, que vão construir embarcações, inclusive de apoio, o que é uma notícia muito boa para nós todos. O segmento da construção tradicional ser feito aqui também no Rio Grande do Sul, como era no passado, no tempo dos estaleiros só, na região de cristal, que hoje em dia está degradado, mudou completamente. Aquilo ali foi um grande estaleiro, um dos estaleiros muito prósperos, aqui na região do Sul. E aí os empregos gerados, e as obras, o que aconteceu? A arrancada final da entrega, da integração de módulos, e a produção das plataformas no Estaleiro Cuipe, no Brasferro, no Atlântico Sul, isso deu uma acelerada nos empregos, nós aumentamos fortemente o emprego no final do ano, no princípio desse ano. Nós temos 353 obras em andamento, está aí a distribuição, tudo o que está acontecendo. Aí os navios da PROMERF, um já foi entregue, se vocês somarem os quatro, está em 48, já um já foi entregue, esses outros também já foram entregues nos anos de 2012, e já tem navios entregues em 2013, aparece ali, entregas previstas aqui embaixo, de mais três, e em 2011, 2012, e já em 2013, o segundo navio do Atlântico Sul, o Palmares, os Unidos Palmares. Aí os afetamentos petroleiros, vamos passar isso rápido, que isso tem menos importância para nós, o cenário ainda de plataformas construindo no Brasil inteiro, P61, na Brasfels, ali a P55, aqui no Estaleiro Atlântico Sul, e terminada na Cuipe, os módulos totalmente construídos no Brasil, a 63, a 58, isso aí é música para o Benito, é a área que ele trabalha perfeitamente aí, junto com seus trabalhadores aí, grande. Cidade Paratim, Brasfels, Cidade Itajaí, na Jurong, que já está preparando aí, e a Cuipe, na P62, e mais os outros lá da Brasfels. O Brasa vai fazer a integração de módulos Cidade Iliabela no futuro, isso aí é o que já está em condições de entregas em 2013, 2014, a Petrobras está contando com essas plataformas todas para manter a curva de petróleo. Aí o plano de negócios dela, dizendo que a gente vai ter que entregar em 2013, 12 plataformas, mais os sete cascos convertidos em estaleiros internacionais até 2014, e uma plataforma totalmente construída em estaleiro internacional. São 25 plataformas previstas para entrar em produção até 2017. E algumas plataformas construídas em estaleiros internacionais. E aí, construção de módulos e integração é outro assunto muito importante, porque a construção de módulos é muito forte, o Brasil é bom nisso. Alguns módulos são importados, a maioria é fabricada no Brasil, são uma construção enorme, que permite viabilizar muitas indústrias no Brasil. E aí, uma indicação de que existem várias áreas de negócios que foram proporcionadas por essa construção. Quando a gente pensa na multiplicação dos negócios, a gente imagina que todas aquelas áreas como projetos, sistemas de navegação, integração de modos, motores, etc., são revitalizadas por esses empreendimentos, por esses EPCistas. Grandes corporações internacionais vieram, estão vindo, o Senaval é visitado por 15 a 20 delegações todos os anos, para a gente discutir com eles como trazer essas empresas atraídas para o Brasil. A gente não tem aquele modelo mais do passado, importar simplesmente. Agora é importar a tecnologia, fazer com que o fabricante do estrangeiro sente custo do fabricante nacional e tente desenvolver no Brasil o seu produto, senão ele não vai poder vender mais. Vender, simplesmente, pacote fechado, como estava no passado, a gente está querendo evitar. Ainda não conseguimos evitar, malgrado os esforços do César e da turma, que tenta fazer o possível para fazer com que cada vez se nacionalize mais. E as empresas do mundo inteiro, agregando 19 grandes empresas participando disso, no capital de estaleiros, 12 empresas com fornecedoras grandes internacionais, citamos até algumas delas aí, empresas que participam nos estaleiros, são nomes internacionais, famosos, todos conhecidos, empresas fornecedoras também, bastante conhecidas, algumas até aqui, aqui a Tupper, por exemplo, e outras aí, são empresas até caúchos. Aí, os destaques internacionais, a gente não precisa falar muito nisso, mas o comércio internacional vai cada vez aumentar mais, há uma previsão aí de aumento disso. A gente tem que estar preparado, fazer, talvez até no futuro, uma política de navegação brasileira, que a gente não tem, para fazer com que o transporte brasileiro também seja feito por navios brasileiros, hoje a gente não tem. O Luiz Nassif deve saber disso, 95% do nosso comércio internacional é feito por navios, feito por mar, e disso, mais de 90% é feito por navios estrangeiros. O Brasil tem uma participação muito pequena, até mesmo na cabotagem, que a gente dá muito waiver, dá muita liberdade para o estrangeiro utilizar a cabotagem, que é privativa nacional, porque a gente não tem navio suficiente para transporte de cabotagem. E aí, evolução das plataformas flutuantes no mundo, o que se faz no mundo inteiro, na América do Sul está fazendo 58, quer dizer, a maior produção mundial é na América do Sul. E quando a gente fala América do Sul, a maior parte é no Brasil. Bom, China e Brasil demandando, e aí são informações internacionais, pelo tempo, a menina lá já mostrou que o meu tempo já terminou, vamos avançar então rapidinho, para a gente ficar disponível para as nossas perguntas. Eu aconselho a todos que são interessados no assunto a visitarem o site do Sinaval diariamente, nós temos um noticiário abundante sobre a condição naval, todas as palestras importantes, toda coisa que acontece no nosso mercado, vai para o site. e a gente tem lá maiores informações e colocamos a equipe também do trabalho do Sinaval à disposição de todos que quiserem nos perguntar. Muito obrigado. Deixe-me fazer uma pergunta em relação ao último ponto que o chefe colocou, essa questão do controle da navegação por empresas estrangeiras. É bom dizer que o grande salto da Inglaterra, no século XVIII, XIX, veio quando passou a ter o controle da sua própria, passou a dar a prerrogativa para os navios britânicos, para o transporte. De que maneira que outros países que têm tradição naval definem a sua, digamos, a reserva de mercado para as empresas nacionais? Especialmente, quando se fala em crescimento do transporte marítimo, muito entra para o transporte de commodities, que é a área que o Brasil tem mais competitividade, por enquanto. De que maneira que o governo, o Itamaraty, os ministérios têm se encontrado? Qual o espaço que tem para a negociação de reservas de mercado para os navios brasileiros? Essa é uma boa pergunta que, com toda a sinceridade, embora eu seja um apologista, a gente tem isso no Brasil, a gente tem a navegação brasileira controlada por brasileiros, mas, pelo fato de eu não militar, no processo, diretamente, mas eu te recomendaria o seguinte, nós temos no Brasil um sindicato, que é o sindicato da indústria, da armação, do sindicato dos armadores, sindicato nacional, das empresas de navegação marítima, que é o chamado sindarma, ele deve ser chamado, você devia provocá-los para que eles participassem do blog, participassem desses debates, o que acontece é que os grandes países que têm o controle do tráfego internacional, eles incentivam as suas empresas a se tornarem grandes, a se crescerem, facilitam ao máximo isso, e essas empresas, naturalmente, com o crescimento, elas ganharam corpo e dominam o mercado, e essa questão é uma questão interessante, se vocês olharem o noticiário de ontem, por exemplo, em menos de 10 anos, parece que 8 anos, mais de quase 80% de acréscimo nos fretes, nos últimos 3 ou 4 meses, aumentos na face de mais de 10%, por decisões de poucas empresas mundiais que detêm o processo, que têm aí 300 navios ou mais de grande porte que fazem o transporte mundial em todos os países, inclusive no Brasil, trazendo grandes navios até para o Brasil. Nada contra essa indústria privada, tudo bem, mas o Brasil tinha que ter uma política para isso, como teve no passado. No passado havia um sistema, um mecanismo, chamado de conferência de fretes, depois apareceu, nessas conferências eram estabelecidos, por exemplo, 40, 40, 20, você tinha 40% do seu transporte, o seu parceiro comercial tinha os outros 40 e os 20 eram para os terceira bandeira. Isso hoje em dia acabou, não existe mais, essa competição agora é livre, totalmente livre, os países não podem mais regular isso, mas é um tipo da situação especializada, em termos de história disso, em termos de entraves que o Brasil tem para isso, que eu acho que, quando eu coloquei isso, eu estava na expectativa de que você falasse e que até provocasse esse assunto em termos de Brasil. Debate isso aí, porque vale a pena, o Brasil não tem navegação, isso é um negócio estranho. Se fizerem um boicote internacional, houver uma conflagração, uma guerra, o Brasil fica isolado e ele não transporta as suas mercadorias. 95% do nosso comércio é pelo mar e a gente não domina o mar. Os países que são soberanos dominam o mar e o Brasil não. Agora, tem a Organização Mundial do Comércio, algum desses tratados que impede países de terem reserva de mercado para os seus navios? Não sei como funciona isso, não sei se é propriamente uma reserva de mercado. Eu acho que o mercado funciona com certas regras que são do próprio gigantismo de certas empresas, que são incentivadas por seus países e que vão realmente crescendo e vão tomando esse mercado, enquanto os outros países ficam tímidos, aceitando somente uma situação como essa, que não é um negócio que vai ser decidido por pequenas empresas brasileiras de navegação. Isso teria que ser feito, alguma maneira de incentivar que houvesse grandes empresas no Brasil. Para isso, tem uma série de coisas que têm que ser resolvidas, quanto à questão de tripulação, tripulação, a questão de tamanho do navio, a questão do combustível, do preço do combustível. Existem coisas estranhas na nossa navegação. O estrangeiro que se abastece no Brasil tem o combustível com redução de impostos, e o brasileiro não tem. Existem coisas meio surrealistas no processo que eu acho que vale a pena botar a mão nesse vespeiro. É um vespeiro. É um belo vespeiro para você provocar, mas eu acho que vale a pena. Fugimos um pouco do nosso... Dentro do jornal GG, nós vamos pegar... A gente está pegando cada área em um tema central. Eu acho que esse é um dos temas centrais. Eu não consigo entender por que as companhias aéreas brasileiras não têm que comprar lote de aviões da Embraer. Tem companhias médias no mundo inteiro comprando aqui, e quando você pega, tem uma companhia... Outro dia viajei em um avião da Embraer, um pouco menor que os demais aviões, com televisão, com espaço para a terra, coisa que nós outros não temos. Mas é impressionante essa falta de... O que é aquela visão de falta de política industrial? Mesmo você tendo hoje uma posição firme no sentido de reconstruir as políticas industriais, como que pernas centrais ficam presas a paradigmas que já foram superados pela crise? O interessante é que nessa nossa história, você, por exemplo, está debatendo bastante, porque a gente tem muitos debates sobre a condição naval, mas se debate menos a navegação. Não é meu papel, a gente não tem esse papel aqui, mas toda vez que a gente encontra um jornalista de ponta como você, que provoca esse tipo de assunto, a gente para e pensa, por que pessoas como você, se provocarem esse assunto, ele volta à baila e começa a ser movimentado, e ser comentado, e tentar achar soluções para ele. Porque nós estamos indo, a condição naval está crescendo, é um processo vencedor, aqui, inclusive, no Rio Grande do Sul, e a gente vê que ele tem um futuro provocado por uma coisa que é fatal, a necessidade de tirar esse óleo. Por forma Augusto disse, esse óleo ficou aí e vai ficar assim. Ninguém fizer nada, ele vai ficar aí, milênios, embaixo da camada de produção. E daí? Nós resolvemos fazer isso, tirá-lo. E com isso a gente vai crescer, e o Brasil vai ter uma economia muito forte nessa área da condição naval. Mas esse outro assunto, ninguém quase mais fala. Vamos levantar mesmo. Sérgio, uma outra questão. Nessa área de inovação, dois setores que têm tido em todas as áreas avanços fantásticos, o setor de novos materiais, com a nanotecnologia e tudo mais, e a parte de informática, informática embarcada, de que maneira que o setor está enfronhado, digamos, nessas duas áreas de ponta. Nanotecnologia, eu acredito que tenha muito pouca coisa, mas daqui a pouco nós vamos ter o Padovese aqui, que é um homem que lida com a parte educacional e da parte da universidade, que conhece essas pesquisas. Acho que a gente podia aproveitar a vinda dele aí, que a gente pode dar uma trocada de informações. Acho que você devia provocá-lo bem, que eu acho que ele deve conhecer um pouco sobre isso, que é uma coisa mais especialista. Mas, em termos de absorção de tecnologia, em termos de informática nos estaleiros, os departamentos de projetos estaleiros e das empresas que prestam projeto naval no Brasil já são todos informatizados. Esse pessoal todo trabalha com projeto. Os navios são projetados, os projetos são totalmente especializados, as alterações e o desenvolvimento desses projetos são feitos por meios de eletrônica e o melhor possível, o mais atualizado possível. Existem software para tudo, hoje em dia, desde a construção do casco até a construção de certos equipamentos e a montagem disso aí a bordo, e todos os processos de loadout. Isso tudo é feito por computação. Não há... O Brasil é bom nisso. Isso está muito bem desenvolvido. Nós temos aí algumas áreas de excelência, temos acompanhamento das universidades sobre esse assunto. O Brasil tem tido um desempenho em termos de algumas atividades críticas na construção de plataformas, como, por exemplo, na questão da montagem, chamado mating, que é a montagem do deck em cima das pernas das plataformas semisubversíveis, que é uma operação extremamente complexa, totalmente controlada por computação e com requisitos técnicos e até ambientais extremamente rigorosos. Eu vim aqui no Rio Grande do Sul para assistir o deck mating da plataforma, e no dia que eu cheguei aqui, começou a ventar, tinha oito nós de vento, parou tudo, eu voltei frustrado sem ter visto, para levantar aí 17 mil toneladas a 37 metros de altura. Isso ainda não tinha sido feito fora. É um negócio que é feito normalmente mergulhando as pernas da plataforma e chegando com o convés em cima. E foi feito no DIC, lá do Estaleiro Rio Grande, fazendo diferente. Em cima do DIC não podia mergulhar mais do que a profundidade do DIC, então subiram 37 metros de altura um peso levantado por macacos hidráulicos. Isso é totalmente controlado por computação. Então nós estamos bem, a informática está ajudando muito e os talentos estão muito bem. Nós não vamos mais do que isso, porque se a gente automatiza mais, começa a perder o emprego, porque aí a gente vai transformar, usar equipamentos robotizados e outros no lugar do trabalhador, isso não convém. Bom, está aberto para as questões dos senhores, quem quiser se pronunciar, é só levantar a mão aí para pegar o microfone. Então, está bom. Eu queria agradecer muito, então, a exposição. Acho que é mais uma exposição que vem enriquecer o conteúdo e já permitindo algumas bandeiras para a gente levantar na sequência para completar esse ciclo fantástico que está ocorrendo. Eu todo dia gravei um programa em cima do Prominc, o pessoal da BIMAC, o pessoal do próprio Prominc. que aí eu tenho a impressão, depois o IPT vai convivir, mas eu tenho a impressão que em nenhuma outra área você tem hoje uma condição de avanço tecnológico, que nem a área de petróleo naval, por conta do grande comprador. De um lado, as formas de controle e de estímulo à inovação, o desenvolvimento conjunto entre Petrobras, fornecedor, essa busca do parceiro internacional. Eu tenho a impressão que esse é o... Quando a gente fala em outras políticas de inovação, eu acho que a grande falta que nós temos aqui é aquele agente operador. O próprio inova a empresa. A gente vê muita dificuldade do BNDES pensar como um banco inovador, a própria FINEP, porque você tem um fator risco muito grande. A FINEP, outro dia eu estava conversando com eles, e você fala, se a gente entrar em dez projetos aqui, startup, acertar nove e errar um, vem o CGU, vem tudo em cima. Agora, quando você tem esse modelo, que você tem a demanda de um lado, acoplada, digamos, à busca da inovação e o trabalho conjunto, você fecha todas as pontas. Acho que é isso que permite acreditar que nessa área o Brasil vai dar um bom salto. Eu diria para você que acho que nunca houve uma concentração de esforços, de talentos e de poderes, inclusive, tanto dos estados quanto em vontade política, quanto está acontecendo nesse caso da indústria naval brasileira, de, sei lá, dois mil para cá. Realmente é um caso de sucesso, que é provocado por vontade do governo, política, vontade dos governos estaduais que atraem os estaleiros para poder colocar um emprego de qualidade para a sua mão de obra, porque a cada ano, milhares, milhões de pessoas entram no mercado de trabalho nesses estados. É aquilo que eu falei, não adianta fazer automatizado, porque esse pessoal tem que sair de trabalhar. Então, os estados atraem os estaleiros, os estados e prefeituras atraem os estaleiros para eles serem... Aí, diversificamos, passamos, saímos do Rio de Janeiro e espalhamos pelo Brasil inteiro. Natural isso. E aí, tem um esforço conjunto de Petrobras, do governo, das entidades públicas, de um modo geral, das universidades, do fabricante de equipamento nacional e lá de fora que se atraiu por isso. E eu acho que nós não chegamos a ter ainda uma conjunção de tantos interesses e de tanto esforço, com tanto talento, com tanto dinheiro envolvido, para tentar um sucesso de uma coisa que tem chance muito grande de ser bem sucedida. Está bem? Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.